Ser pai não basta colocar uma criança ao mundo. Ser pai não é resistir o seu último nome na criança. Ser pai não é pagar pensão de alimento. Ser pai é ser presente. É um compromisso para ter alguém para ensinar. Ser pai não se ensina, aprende-se. Ser pai não é teoria, é prática. Ser pai é o exemplo que o filho segue. Ser pai é dedicação, abdicação. Ser pai é proteger e motivar. Ser pai é ser homem de verdade para o ser. Ser pai é ser amigo e saber brincar. Ser pai também é ser mãe. Ser pai é presença na vida e lembrança na morte. Ser pai é aprender a ser um grande ser.